Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozinho aí no canal Hoje eu tô dando umas dicas de drible pra vocês Mas antes disso, se você não for estudar, se inscreva-se aí no canal O canal tá crescendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O terceiro drible aí Que o terceiro drible é o melhor de todos Então já deixa o like, comenta aí Com a partida dos seus amigos E bora perceber que eu vou jogar Bom rapaziada, o terceiro drible É um drible que eu uso muito no seu site O seu site é o futsal, eu não uso porque é quadro menor Então não tem muito espaço Mas é drible do seu site, de campo também O que eu uso muito É aquele que você vem no mano, mano aqui assim Tipo o que o Messi fez no Boateng, tá ligado? Corta pro meio E dá um tapa no contrapé do seu marcador O marcador normalmente ele tá vindo assim Vai, fica com dor Vai, fica com dor Então rapaziada, é um drible muito simples Só que muito simples É um drible do objetivo Que você já vai sair de fogo Ou se dá pra você já ganhar muita quadra Muitos passos no seu site Andando do meio pra frente Então é um drible muito simples Só que é muito Preciso, muito efetivo Então Parece um passo a passo que é muito simples O meu passo é você cortar pro meio Na velocidade da grande velocidade Corta pro meio A Messi vai correr pra ela dar um tapa no contrapé dele Entendeu? A Messi vai correr pra ela dar um tapa no contrapé E já vai sair na velocidade Na lateral aí E é pau no gol Tamo junto Espero que tenha gostado desse vídeo Tamo junto Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Pro canal Pra atrever cada vez mais e mais Demorou? Tamo juntão É nóis Até a próxima Fala